Só pelo fato que a sessão se realizasse com esse significado, já seria uma vitória democrática. O Senado revolve as entranhas do passado e nos mostra o que foi a ditadura militar. E com a participação de vários senadores e pessoas que testemunharam aqueles acontecimentos, nós acabamos tendo aqui uma belíssima lição de história. Nós aqui ouvimos, vimos e reconstituímos aqueles momentos dramáticos que levaram ao Corpo de 64 e à ditadura militar. Muito importante essa sessão de hoje.